Vou inaugurar obras na Escola Técnica Federal da Paraíba. Segundo ele, a escola é uma das melhores do país e poderá fazer parte, em breve, do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Ele é o entrevistado de Otinaldo Lourenço. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor ontem inaugurou uma série de melhoramentos na Escola Técnica Federal. Esses melhoramentos fazem parte de um aumento da própria escola. Como é que o senhor está vendo a Escola Técnica Federal da Paraíba? Eu lhe diria com muita satisfação que a Escola Técnica Federal da Paraíba, no conjunto das nossas escolas federais, constitui-se numa das primeiras escolas. É uma escola que trabalha com muita garra, com muita qualidade. A qualidade do ensino é de primeiríssima categoria. E encontrei um ambiente de muita dedicação, tanto por parte da Direção Geral da Escola, como dos professores, os técnicos, administrativos. E vi uma garotada muito saudável, muito alegres, mostrando com isso que realmente o ambiente da Escola Técnica Federal é realmente um ambiente muito bom, e um ambiente acolhedor, que deixa os alunos muito à vontade. O senhor está coordenando atualmente um processo que visa lecionar em nível de terceiro grau os engenheiros, chamados engenheiros operacionais. Como é que está esse processo? E se a Escola Técnica Federal da Paraíba poderá se engajar nessa novidade aí da educação média e tecnológica? Perfeitamente. Nós temos no Ministério do Trabalho uma meta, que é a criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. Esse Sistema Nacional de Educação Tecnológica visa reunir sob a égide desse sistema todas as instituições federais de educação tecnológica, as escolas técnicas municipais, estaduais, e as escolas também técnicas particulares, além do Senai, do Senac e do Senac. com o objetivo de haver uma coordenação de política de formação de recursos humanos para a área tecnológica do Brasil. Já que nos países do primeiro mundo o grau de desenvolvimento foi atingido com ênfase fundamentalmente nesse grande segmento da educação, que é a educação tecnológica. Então, este sistema já está devidamente escrito em termos de anteprojeto, está nas mãos do Sr. Ministro, que enviará brevemente para o Congresso Nacional. Nós pretendemos, no decorrer desse ano, ainda vermos aprovada a criação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica. No caso aí, os engenheiros sendo formados aí, o engenheiro operacional, ele está mais habilitado a atuar e ser absorvido imediatamente no mercado de trabalho? Exatamente. O sistema prevê, no seu bojo, nesse anteprojeto de lei, prevê a gradativa transformação das atuais escolas técnicas federais em centros federais de educação tecnológica. Nós hoje temos no Brasil, com grande sucesso, inclusive, já servindo de modelo para os países do primeiro mundo, esta modalidade de atuação, que são os Centros Federais de Educação Tecnológica. Esses centros, na realidade, eles involucram uma escola técnica, formou técnica e grau médio, e tem cursos de pós-graduação. Nós temos o do Paraná, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Bahia. São cinco atualmente. Todos eles atuam já na faixa de graduação. Formam o engenheiro industrial, o engenheiro eletrônico, o engenheiro mecânico, o tecnólogo, por exemplo, em edificações, e também já tem cursos de pós-graduação. O senhor me fez uma pergunta muito interessante. O senhor me perguntou se esses engenheiros têm grande aceitação. Na realidade, as nossas estatísticas estão mostrando que, por exemplo, no Paraná, o aluno formado nos cursos de engenharia, a disputa é de um para sete vagas. O que vem confirmar a excelência do trabalho dos Centros Federais de Educação Tecnológica. O mesmo se dá no Rio de Janeiro, o mesmo se dá em Minas Gerais, o mesmo se dá no Maranhão e se dá na Bahia. Por quê? Porque Centros de Educação Tecnológica, eles trabalham muito vinculado ao setor produtivo. Então, o engenheiro formado é um engenheiro que, na maioria das vezes, ele vem do curso técnico e faz a sua verticalização, chegando até a engenharia. Então, é um engenheiro mais preparado, um engenheiro com mais experiência do mundo produtivo, do mundo do trabalho. Professor, o senhor também está à frente de uma espécie de intercâmbio estudantil do Brasil com outros países, e que puderá, por exemplo, um estudante da Paraíba ir estudar na França, e um francês ir estudar na Paraíba? Perfeitamente. Nós temos vários convênios com a França e com a Alemanha, aonde nós temos um intercâmbio de alunos, alunos nossos que vão fazer estágios de cinco, seis, sete meses, quando voltam, esses créditos são validados, e também alunos estrangeiros que estão aí nos nossos Centros Federal de Educação Tecnológica, especialmente alemães e franceses, que quando retornam, esses créditos também são validados. Também, paralelamente à ida dos alunos para esses cursos, para esses estágios, nós temos uma outra modalidade de cooperação, que é a formação de recursos humanos para a área tecnológica. Os nossos professores fazem estágios até bastante longos, por exemplo, na Universidade Tecnológica de Compiègne, na França, que é uma grande universidade, e também eles mandam professores visitantes nós nos recebemos, e eles ficam, às vezes, um semestre, ministrando um curso de especialização nesses Centros Federais de Educação Tecnológica. Nós estamos desenvolvendo isso e com excelentes resultados até o presente momento. Os nossos agradecimentos são o professor Najib Leitun Kalil pela sua presença no Bom Dia.